Como treinar sombreamento inventando padrões de luz e sombra? Você consegue desenvolver bastante a sua capacidade de desenho fazendo objetos 3D da imaginação. Isso porque aqueles padrões que você vê nas fotos e nas imagens que você copia nem sempre fixam na sua memória. E quando você tem que inventar esses padrões, você vê o quanto você realmente aprendeu e memorizou. Memorizar esses padrões é muito útil porque você consegue interpretar as imagens bem mais rápido e bem mais fácil. Além disso, os seus efeitos ficam bem mais convincentes. Nesse desenho, eu estou fazendo um padrão decorativo bem popular, que é o nó céltico, que são basicamente faixas trançadas. E para ele ficar com efeito 3D, eu tenho que dar a noção de que uma parte está em cima da outra. E para conseguir esse efeito, o padrão de luz e sombra que eu vou usar é basicamente o da forma do cilindro. Seguindo uma sequência de tons, como eu expliquei no tutorial de luz e sombra. Nas partes mais altas, eu deixo a claridade e no canto, onde uma faixa está perto de entrar embaixo da outra, eu...